O que seduz os olhos, maravilha o coração, que se delicia na magia, do extremo prazer de ser a presa, surpresa, pros meus olhos de querer, mesmo sem te ver, me fiz escravo de você, e quis, o que seduz os olhos, maravilha o coração, que se delicia na magia, do extremo prazer, de ser a presa, surpresa, pros meus olhos de querer, mesmo sem te ver, me fiz escravo de você, me quis, pra ser feliz, pra ser feliz, eu preciso é que você, me veja, e que eu seja o que deseja, o que mais quer, eu preciso é que você, me veja, e que eu seja o que deseja, o que mais quer, pra ser feliz, pra ser feliz, feliz, pra ser feliz, 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 e muito feliz, 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 misunderstands? Obrigado.